Bom, então, bom dia, Camila, Jéssica, obrigado que vocês entraram na aula hoje. Eu, como a gente já estava conversando, imagino que está todo mundo meio cansado, né? Obviamente, os professores também estão cansados, mas a gente tem que continuar, a gente tem um calendário para seguir. Infelizmente, a maior parte da turma não entrou na aula hoje, mas eu, assim, eu, como a gente estava conversando, eu vou dar a devolutiva para vocês hoje, tá? E daí, na semana que vem, eu dou mais matéria para vocês. A gente tem tempo no calendário, eu não me preocupo muito com isso, ou qualquer coisa lá no final, a gente pode até marcar uma live extra, alguma coisa nesse sentido, mas não vai ter problema, não se preocupem com isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora um doc com vocês, vou abrir o Word aqui, onde que está a minha prova, tá? Eu queria lembrar, antes de a gente começar a revisar a prova, que, assim, cada um fez uma prova diferente. As questões são as mesmas, tá? Mas pode ser que a questão número um para um aluno foi a questão número dez para outro, e assim por diante. Outra coisa muito importante, em muitas questões, a ordem das alternativas também pode ter mudado, tá? Então, vamos, assim, eu vou fazer a devolutiva agora, mas não precisa estar exatamente tudo nessa ordem, como vocês fizeram ali na prática, tá? Então, pode ser que, na prática, vocês tenham mudado a ordem da questão, ou a ordem das alternativas, mas são todas as mesmas questões e todas as mesmas alternativas, tá? Então, eu vou abrir a janela aqui com a prova, com a avaliação global. Eu queria que uma de vocês abrisse o microfone e dissesse se está enxergando a minha prova. Por favor, vocês podem fazer isso? Tá tranquilo, tá mostrando o meu mal. Tá, então, vamos lá, eu vou começar a falar sobre cada uma das questões. É importante que vocês prestem atenção, até para que, se por acaso vocês erraram, aquela, vocês possam aprender certinho como que era aquela questão, etc. Tá? Então, vamos prestar atenção. Primeira questão. Lá diz, Podemos definir poluição ambiental como ação ou missão do ser humano, né? Lógico. Que, através da descarga de material e energia, atuando sobre as águas, sola e ar, cause um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo sobre o meio ambiente. A poluição deve ser considerada como nociva ao ser humano e ao ambiente onde vivemos. A partir da afirmação acima, qual das alternativas está correta? Então, nessa questão, nessa primeira questão, a alternativa correta é a E. É a última, marcada com amarelo aqui para vocês. Vamos ver cada uma dessas alternativas. Os processos naturais desenvolveram-se durante milhares de anos para absorver substâncias que não eram produzidas naturalmente por outros seres vivos, né? O problema é que a palavra não, tá? Porque o meio ambiente, ele se desenvolveu, ele foi se adaptando ao longo de milhares, milhões de anos para absorver as substâncias que eram produzidas por outros seres vivos. B. A partir do momento que o ser humano começou a produzir substâncias que eram absorvidas pelos processos naturais, começou a poluição. Aqui falta a palavra não. Começou a produzir substâncias que não eram absorvidas pelos processos naturais. Como não eram absorvidas, elas continuaram no meio e se tornaram tóxicas. Daí começou a poluição. Poluir e contaminar são antônimos? Na verdade, a gente usa como sinônimos, né? Palavras iguais, quando no mesmo sentido. O tempo de permanência de um poluente em um ambiente não faz diferença sobre o seu poder de alteração no meio. O problema é que faz. Quanto mais tempo um poluente fica no meio, e importante, ele fica agindo sobre o meio. Algumas vezes eu posso ter um poluente no meio, mas que ele não age. Ele pode ficar milhões de anos ali, que ele não vai fazer mínima diferença. O problema é quando um poluente fica agindo sobre o meio ambiente durante todo esse tempo. E aí, como exemplo de fontes antropogênicas, né? Antropo-ser humano, gênicas criado por antropogênicas e poluição, temos indústrias e veículos, né? São exemplos do ser humano poluindo o meio ambiente. Bom, segunda questão. O nível de produção da atividade humana depende muito dos recursos disponíveis para isso. O que os pensadores e pesquisadores afirmavam sobre isso? Analise as alternativas ou as afirmativas abaixo. Um, Malthus dizia que se a população não for controlada, haveria a escassez de alimentos. Exatamente isso que Malthus falou no final do século XVIII, começo do século XIX. E ele ainda falou que isso se deveria, segundo a afirmativa, segundo Malthus, ao fato de que a população cresce em uma progressão geométrica, muito rápido, e a produção de alimentos em uma progressão aritmética, mais devagar, né? Então, também está correto. O Radin, ele escreveu um artigo muito interessante chamado A Tragédia dos Comuns. E daí a afirmativa 3 fala que, nesse artigo, Radin afirmava que a Terra é finita, quer dizer, ela tem fim, e somente pode, então, suportar uma população finita. Correto. É exatamente isso. Então, ele dizia até que uma das alternativas, assim como Malthus falava, seria o controle da população. E a 4, Radin, na Tragédia dos Comuns, afirmava que a Terra é infinita e pode suportar qualquer população. Errado, né, gente? Então, as afirmações corretas são a 1, 2 e 3, é a alternativa D de dado. E na 3, eu coloquei uma notícia lá, de 2010, do Portal Brasil, sobre a legislação ambiental brasileira, que é uma das mais completas do mundo, e é mesmo. Então, eu fiz algumas colocações aqui. Para o enfrentamento das questões ambientais, foi criada a legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais abrangentes do mundo. Para basear a legislação ambiental, existem os princípios do direito ambiental. Então, se lembrem que os princípios são as ideias básicas que vão coordenar toda a legislação, todos os atos normativos, né? Quais esses princípios estão descritos corretamente abaixo? Primeiro, segundo o princípio da prevenção, os impactos ambientais já são conhecidos. Então, deve-se prevenir futuros danos através do licenciamento ambiental e estudo o impacto ambiental. Exatamente. Prevenção. Eu já sei o que vai acontecer. Então, eu vou tomar atitudes para que aquilo nunca venha a acontecer. Dois. No princípio da responsabilidade, o polidor responde por suas ações ou omissões em prejuízo ao meio ambiente. Claro, se eu sou responsável, eu tenho que responder por isso. Três. Pelo princípio do limite, a administração pública tem como obrigação estabelecer os parâmetros máximos e os mínimos de poluição. Isso é o limite. Até onde eu posso poluir? Qual o mínimo que eu tenho que fazer em prol, em bem do meio ambiente? E quem tem que definir isso é a administração pública sempre. E quatro. No princípio do poluidor pagador, quem polui o meio deve pagar para fazê-lo, né? Se você poluir, você deve pagar. Se você quiser poluir, você deve pagar por isso. Então, todas as afirmativas estão corretas. Um, dois, três e quatro. A alternativa correta é a E. Meninas, se vocês quiserem fazer alguma observação, estejam totalmente à vontade, tá? Por favor, é só abrir o microfone e falar. Quatro. A legislação ambiental brasileira é baseada em três abordagens diferentes, com diferentes ações sobre os agentes poluidores. E essas abordagens é que definem o funcionamento de todo o escopo dessa legislação. Quais são essas abordagens? Ligue a primeira coluna com a segunda e responda qual é a sequência correta. Então, a gente tem três abordagens básicas. Regulamentação dos locais de produção, regulamentação de produtos e regulamentação de condições ambientais. Eu quero que vocês vejam que essas três abordagens, com essas três abordagens, a gente define basicamente tudo que vai acontecer sobre o meio, né? O local onde vai ser produzido um produto, processo e serviço, que daí ele vai poluir o meio. O produto que vai ser produzido ali, daí quando ele for para o consumidor final, como que ele vai interagir com o meio. e a regulamentação das condições ambientais. Aqui pode e ali não pode, né? Então, a sequência correta fica um, dois, três e três. Origem, geração e disposição de resíduos é locais de produção. Limites de emissões, uso de materiais perigosos é produto. E é mais fácil controle na origem do que recuperar o meio ambiente e limitando atividades, regulamentação de condições ambientais. Então, essa é a sequência correta e a alternativa correta é a A. Cinco. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade. E a gente está passando por isso agora, né? Apesar que choveu ontem à noite, choveu essa madrugada, às quatro, cinco horas da manhã. Eu estou olhando para fora agora, está tudo escuro lá fora, parece que vai chover de novo. Isso é ótimo, mas a gente ainda tem escassez de água na região metropolitana. Então, muitos especialistas consideram isso como o maior desafio do novo século, né? Do século XXI que a gente está vivendo. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta e investir na preservação da qualidade da água e no reaproveitamento dessa água de que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas dessa água. Mas para cada uso de água, nós necessitamos água com certas características. Bom, então, em relação a esse uso das águas, ligue a primeira com a segunda coluna. Nós temos abastecimento industrial, um, dois, a geração de energia e três, a irrigação. Então, a sequência correta é a E3, um, dois e três. Então, a irrigação não pode ter substâncias tóxicas se não passa para as plantas que depois passa para o ser humano. Entra em contato com a matéria-prima é típica do abastecimento industrial, né? Algumas vezes ela pode até fazer parte da matéria-prima, como cerveja, refrigerante, etc. Necessidade de proteção de equipamentos é dois, geração de energia, porque se a água tiver algumas substâncias, pode afetar lá a turbina que vai gerar energia. E não pode ter organismos patogênicos E3, irrigação, é o mesmo caso de substâncias tóxicas, tá? Então, a sequência é três, um, dois e três, tá? Pergunta número seis. O tratamento de água é muito importante para que a população receba água de boa qualidade, sem polentes tóxicos ou que provoquem outros tipos de doença. Por isso, a gente usa várias coisas no tratamento de água, né? Vários métodos. Uma das coisas que a gente usa é adicionar sulfato de alumínio. E eu perguntei, dentro do tratamento de água, qual é a função do sulfato de alumínio? A resposta correta é logo a primeira, né? Fazer a retirada de partículas sólidas. Prestem bem atenção. A segunda alternativa, fazer a desinfecção. Quem faz isso? É o cloro, né? O cloro é um biocida. Desinfeitar significa matar outras formas de vida. Quem previne cárie? É o flúor, né? Você lembra que a gente faz a fluretação? Algumas linhas de pesquisa já estão mostrando, olha, não é mais necessário colocar flúor na água. Eu ainda acho que é, principalmente nos grandes rincões, lá no interiorzão. E daí a D, e a E, era aumentar e diminuir o pH da água. Quem aumenta o pH da água é o cal, tá? E daí, obviamente, eu não vou diminuir o pH da água, dificilmente ela vai estar com o pH muito básico, né? Normalmente, ela está mais para a ácida, daí a gente adiciona a cal. Eu não conheço nenhum caso onde se precisou diminuir o pH da água. Então, na pergunta 6, qual é a função do sulfato de alumínio? Fazer a retirada de partículas sólidas. Se lembrem que o sulfato de alumínio, ele vai atraindo as partículas sólidas, principalmente matéria orgânica e outras, vai atraindo, fazendo flocos. Então, ele faz parte do processo de coagulação, que daí vai virar floculação, flocos. Esses flocos vão ficando maiores e daí eles caem lá no fundo da piscina, porque eles ficam muito pesados. A pergunta 7, eu coloquei um texto sobre a estação de tratamento de água, né? Então, falando da legislação e tudo mais. Com base no texto, eu respondo a pergunta, o monitoramento do parâmetro DQO em corpos de água é de suma importância. Sobre esse indicador, assinale a alternativa correta. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é DQO, né? DQO é demanda química de oxigênio, tá? Então, para que que a gente monitora o DQO? O que que ele faz? É um indicador de doenças contidas na água. Não, não tem nada a ver, gente. DQO é demanda química de oxigênio. É característica de despejo de esgoto doméstico. Não, porque o DQO é característica, ele até, ele mostra a matéria orgânica, já vou explicar porquê, mas ele é característica de esgoto industrial. Quem caracteriza esgoto doméstico é DBO, demanda bioquímica de oxigênio. O DQO normalmente é menor do que o DBO, não, na verdade ele é normalmente maior, né? E a resposta correta é a D de dado. Ele mede a quantidade necessária do oxigênio para a oxidação da matéria orgânica por um agente químico. Então, na coluna de água eu tenho matéria orgânica por toda a coluna de água, eu tenho um poluente que pode vir, por exemplo, de um influente industrial, de uma indústria. Ele vai reagir com essa matéria orgânica, processo de oxidação, mas no processo de oxidação ele tira oxigênio livre da água, tá? Então, ele precisa de oxigênio livre da água para fazer oxidação da matéria orgânica. É um processo puramente químico, ao contrário da DBO, que é um processo biológico, tá? A DQO, norma, raramente precisa ser medida, não, ela precisa ser medida sempre, tá? Então, a resposta correta é que é D de dado. Média quantidade necessária de oxigênio para oxidação da matéria orgânica por um agente químico. pergunta 8, entre os diferentes poluentes que podemos encontrar em corpos de água estão os metais pesados e os agrotóxicos. Em relação a esses dois grupos de poluentes é correto afirmar o cromo, que é um metal pesado, é bioacumulado em organismos. Não, ele não é bioacumulado, tá? Dos males ou menor. Já o cádmium não sofre bioacumulação, ele sofre bioacumulação, tá? Exatamente o contrário. O mercúrio provém principalmente de garimpos de ouro. É. Hoje, e vai ficar durante um bom tempo, mesmo que seja proibido usar o mercúrio em garimpos de ouro, o que na prática a gente vê o uso ainda do mercúrio, né? Mas por lei ele está proibido, ele vai ficar durante muitos e muitos anos, eu vou morrer e o mercúrio ainda que veio desses garimpos de ouro ainda vai estar presente no ambiente. Os agrotóxicos em geral não têm efeito sobre os peixes? Tem. E isso tem testes ecotoxicológicos, tá? Eu particularmente faço testes ecotoxicológicos de agrotóxicos com minhocas, tenho alguns trabalhos publicados com isso, capítulo de livro e tudo mais. Então, está errado. Quanto menor é a meia-vida de um agrotóxico, maior é seu impacto sobre a fauna e flora? Não. É quanto maior é a meia-vida de um agrotóxico, tá? Inclusive, eu estudei o derivado da degradação de um herbicida do glifosato sobre minhocas e eu, a gente mostrou que o glifosato em si não é tão problemático porque a meia-vida dele é curta, mas tem substâncias que derivam do glifosato e que tem meia-vida muito longa. Então, eles têm um problema sério, trazem um problema sério para mim. Então, a questão oito, a resposta correta é a C. Questão nove, é de grande importância que façamos uma correta coleta de amostras em corpos de água. Uma coleta imprecisa torna os dados sub-superestimados. Gente, assim, nós vamos trabalhar com análise ambiental. Quando a gente voltar para a nossa aula prática e a gente vai, espero que a gente consiga fazer, a gente vai ali no rio Bariguí e vai coletar água. Vai na prática coletar água. E a gente tem que fazer uma boa coleta. Não adianta nada eu ter um laboratório lindo, maravilhoso, fantástico, ser o melhor do mundo no manuseio dos métodos, dos equipamentos e tudo mais, se eu não faço uma boa coleta. Uma boa coleta é metade do caminho andado, tá? Então, sobre a coleta de amostras de água em um corpo de água, qual a alternativa está correta? Ah, o ciclo de áreas semanais não devem ser considerados. Claro que devem. Então, se eu, se tem uma fonte de poluição todo dia às oito da manhã, eu tenho que levar isso em consideração. Se tem uma fonte de poluição que aparece todo dia segunda-feira da manhã, eu tenho que levar isso em consideração. A B, deve-se escolher pontos-chave e colete que sejam representativos em relação à fonte colidora. É lógico. Então, eu tenho uma saída de esgoto, eu vou coletar antes da saída de esgoto e depois da saída de esgoto, né? Para ver exatamente qual o efeito que essa saída de esgoto faz sobre a qualidade da água. Então, a resposta correta é B de bola. Deve-se, pode-se coletar somente na superfície do corpo de água? Não. Porque dependendo do poluente, dependendo da profundidade, dependendo de uma série de questões, temperatura da água e tudo mais, o poluente, ele pode ir em toda a coluna de água, tá? D, a amostra pode ficar estocada por tempo indeterminado antes da sua análise, né? A gente discutiu isso. Vai depender do poluente que a gente está analisando, vai depender da onde que a gente vai estocar, mas qual que é o básico? Se vocês puderem coletar e fazer análise, ótimo, maravilhoso, parabéns, é isso daí. E aí, qualquer tipo de recipiente pode ser utilizado para armazenamento da amostra. Lembrem-se que o ideal seria um recipiente de vidro âmbar. Por quê? Em alguns casos, o plástico ele pode ele pode entrando em contato com o poluente fazer alguma modificação, o vidro geralmente ele é inerte, ele não faz, não troca nada com o líquido que está ali dentro, né? E âmbar é por causa do sol, né? Porque algumas vezes o sol pode atingir a nossa amostra e fazer alguma modificação. Então, na questão nove, a resposta correta é B de bola, tá? Questão dez, eu dei uma pequena notícia sobre a lei de saneamento básico, né? Inclusive, agora houve um novo marco, faz questão de um mês atrás, um mês e meio atrás, um novo marco para saneamento básico, né? O tratamento de esgoto é muito importante para a qualidade de vida das populações, da sociedade, tá? Uma sociedade que não tem coleta e tratamento de esgoto é uma sociedade que está arriscada a ter sérios problemas de saúde pública, tá? Saúde coletiva. Então, a gente tem que tomar cuidado e nós, na biomedicina, a gente tem que prestar muita atenção nisso, é nosso dever, tá? Então, eu coloquei lá, no tratamento de esgoto, o tratamento terciário tem várias funções bem definidas. Lembrando que o tratamento de esgoto tem o preliminar, primário, secundário e algumas vezes o terciário. Nem sempre. O ideal é ter. Então, quais são as funções do tratamento terciário? Entre elas estão afirmativa 1, remoção de material orgânico por ação bacteriana. Não, gente, isso não se faz no tratamento terciário. Isso pode se fazer no primário, mas principalmente no secundário. A afirmativa número 2, gradeamento de resíduos mais grosseiros. Não, isso é sempre tratamento preliminar. 3, remoção de fósforo e nitrogênio da água. Exato. Isso é uma característica, é uma das formas de tratamento terciário. Então, eu vou tirar o fósforo por inativação dele, né, junto a algumas outras substâncias, por exemplo, fosfato férrico, entre outros, e o nitrogênio através da desnitrificação, onde que eu vou usar nitrobacter, nitrazomonas e tal, para fazer com que o nitrogênio forme N2, e N2 é um gás que vai ser perdido para a atmosfera. Então, isso está correto. Decomposição aeróbica ou anaeróbica da matéria orgânica, isso é principalmente do tratamento secundário, mas pode ser feito no tratamento primário. E a afirmativa 5, desinfecção final. Sim, usando, por exemplo, o V, né, radiação ultravioleta, tanto A quanto B, ou mesmo usando o ozônio, né. Então, as afirmativas corretas são a 3 e a 5, o que dá a alternativa E. Vamos lá para a questão 11. Nos últimos 300 anos, o desenvolvimento tecnológico da humanidade foi inigualável, né, principalmente nos últimos 50 anos. em nenhum outro período histórico foram feitas tantas descobertas em tantos campos da ciência, gerando uma incrível capacidade de produção e controle de elementos naturais. Pensando nessa ideia, na evolução que o ser humano teve e na relação dele com o meio ambiente, a partir do texto assim, analise as afirmativas abaixo. um, meio ambiente é tudo que cerca ou envolve os seres humanos. Corretíssimo, gente, lembrem-se que meio ambiente não está só no Pantanal, que está, infelizmente, pegando fogo agora, né, não só o Pantanal, outros lugares, Amazônia ou Mato Atlântico. Meio ambiente é a casa de vocês, é o bairro de vocês, é a cidade de vocês também, tá? Lembre-se sempre disso, tá? É importante, porque daí a gente vai ver o valor que a gente tem que dar ao meio ambiente. A alternativa 2, não podemos considerar o ser humano como parte do meio ambiente. Ah, pelo amor de Deus, nós somos parte. Direto, o tempo todo. E se acontece algo no meio, a gente vai ser, vai sofrer também. Olha, a gente está tão longe do Pantanal, tão longe, mas olha, as cinzas das queimadas do Pantanal já chegaram a Curitiba, pessoal. Então, os Estados Unidos recebem milhares de toneladas de areia do deserto do Saara todos os anos, via grandes correntes de ar a grandes altitudes. Então, nós somos parte do meio, sim. Meio ambiente artificial pode ser encontrado em regiões autossustentadas, né, não tem nada a ver. E meio ambiente artificial dividido em fabricado, que é o caso típico de cidades, e domesticado, que é o caso típico do agronegócio. Então, está correto. As afirmativas corretas são a 1 e a 4, dando a alternativa D de dado. Questão 12, eu coloquei um texto aí sobre recursos hídricos, né? Eu acho que recurso hídrico agora, eu acho que eu fiz essa pergunta até meio de propósito, gente, pela escassez de água que a gente está passando, né? Então, a gente, antes de tudo, tem que prestar atenção na legislação como cidadãos e como profissionais na área de análise ambiental. E também ter muito, muita ética, tá? Então, a gente tem que conhecer as coisas para saber como que a gente pode fazer algo em prol da sociedade, em prol do meio ambiente, etc. Então, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, já há muito tempo aqui no Brasil, que define as grandes linhas, o grande comportamento que o brasileiro, qualquer que seja o brasileiro, pobre, rico, cor, sexo, religião, não interessa. como ele deve se comportar perante a questão da água. Então, a Política Nacional de Recursos Sólidos tem alguns fundamentos. Lembre-se, o que é fundamento? Fundamento é aquela ideia básica que vai ser, servir de sustentáculo para todo o resto. Então, toda a legislação, todo o comportamento do brasileiro deve ser a partir desses fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A primeira alternativa fala a água é um bem de domínio particular. Não, a água não é particular, a água é pública. A água é de todos, minha, tua. E quem cuida da água é o governo, porque o governo é o nosso representante. A gente vota nas pessoas para assumirem o governo, daí elas vão cuidar das coisas em nosso nome. Então, a água é um bem de domínio público, tá? A água é um recurso limitado, dotado de valor econômico. Muito importante isso. Não temos água potável para todo mundo de qualquer jeito. Então, por isso, a gente até dota ela de um valor econômico para as pessoas economizarem mais água. Então, tá correto. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é a agricultura. A agricultura é o ramo, a atividade humana que mais gasta água. mas em situação de escassez, quem tem prioridade é o ser humano e os animais, tá? Não é nem geração de energia, não é agricultura, não é transporte, não é nada disso. Então, tá errado. Afirmativa 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quer dizer, se eu tenho uma represa, eu devo dar preferência para usar essa água para abastecimento humano, abastecimento do agronegócio, animais e agricultura, geração de energia, transporte, lazer e assim por diante. Então, essa está correta. E a afirmativa 5. A bacia hidrográfica é a unidade numérica para a implementação da política nacional e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Não, não é a unidade numérica, não tem nada a ver, até besteira isso. daí. É unidade espacial. Lembrem-se que bacia hidrográfica, isso vem lá do colégio, né, gente? É aquele rio principal que passa e todos os rios que vão dar naquele rio principal. Qual é a área espacial que é influenciada por todos esses rios? Isso é bacia hidrográfica. A questão 13, eu não vi, eu não tenho como ver se, porque as perguntas foram embaralhadas, se todo mundo acertou e tal, mas é uma questão para se pensar, né, gente? É uma questão importante. A figura a seguir apresenta um esquema para representar um sistema de abastecimento de água para consumo humano, desde a captação até a distribuição. Eu tenho a captação, bombeamento, ele vai ter adição de sulfato de alumínio no começo, né, principalmente para fazer os flocos, é o processo de coagulação e floculação, daí ele vai decantar, depois a gente passa por um filtro de carvão, areia e cascalho e depois coloca cal, cloro e flúor. Cal para o caso de pH, cloro para matar micro-organismos patogênicos e flúor para os dentes, né? Podemos colocar cal e cloro lá no começo? Claro que podemos, tá? Daí vai a água tratada para um reservatório ainda dentro da estação, vai para os reservatórios de bairro e vai ser distribuído nas casas, tá? Com base nos elementos e nas operações do sistema de distribuição de água representado acima, assinale a alternativa correta. Ah, essa é a alternativa correta. A eficiência do sistema de tratamento de água é avaliada mediante a comparação dos resultados e as análises do atmósforo de água. coletados no ponto 1 e seu monitoramento no ponto 6. É exatamente isso. Ponto 1 é da onde a gente coleta. Ponto 6, vocês veem que aqui a adição é feita antes, daí eu coleto a água. Então, eu coleto a água, limpo a água e daí eu coloco cal, cloro e flúor, tá? E daí eu vejo se meu sistema de água foi eficaz ou não, tá? quando ele chega no reservatório a água já deve estar limpa. Só para complementar a alternativa B, o monitoramento do pH e do cloro residual livre no ponto 7 serve como instrumento de verificação da eficácia das operações realizadas no ponto 6. Não, gente, a gente não mede cloro livre, residual livre, não tem nexo, O que a gente podia medir? pH podia medir, por exemplo, densidade de micro organismos patogênicos, presença e densidade e outras coisas, mas cloro residual livre, não. B, o monitoramento da qualidade microbiológica da água no ponto 1 influencia a dosagem do coagulante que será realizado no ponto 2. Lembre-se, gente, o coagulante que é o sulfato de alumínio, ele não tem a ver com micro-organismo, ele tem a ver com matéria orgânica, ele vai acumulando matéria orgânica, formando os flocos e decantando lá no fundo. A D, os resultados de análise de amostra de água coletadas no ponto 9 dispensam a condição de potabilidade. Gente, ponto 9 é na casa das pessoas, precisa estar potável, né? Eu acho que isso pode ser retirado na hora já. E as etapas físicas do processamento podem ser realizadas de maneira alternada sem comprometer a qualidade da água fornecida no 9. Essas etapas físicas é você fazer o gradeamento, a fluculação, decantação e filtração. Não, tem que ser nesta ordem e pronto. Então, a resposta correta é a A. Pergunta 14. Observe o fluxograma na estação de tratamento do esgoto abaixo. Então, aqui, olha, vejam só, tem o 1, o 2 e o 3 pertencem ao tratamento preliminar, né? O 4 e o 5. O 4, na verdade, é o tratamento primário, o 5 e o 6 é o tratamento secundário. Nesse caso, então, não temos tratamento terciário aqui. Analisando a figura, conclui-se que é a estação de esgoto. 1, possui tratamento primário. Correto, olha aqui o tratamento primário. Decantador e é, o decantador aqui, porque esse reator pertence ao tratamento secundário. 2, possui tratamento secundário, o 5 e o 6. 3, possui somente tratamento terciário. não, não tem tratamento terciário, inclusive. 4, possui somente tratamento primário. Não, ele tem preliminar e tem secundário. 5, possui tratamento preliminar, são as etapas 1, 2 e 3. E 6, possui tratamento terciário. Não, ele não tem tratamento terciário. Então, as que estão corretas são a 1, a 2 e a 5, que é a alternativa D. E, finalmente, a questão número 15. O tratamento secundário de esgoto, olha aqui, o tratamento secundário, nesse caso, nesse desenho, é o 5 e o 6, ele tem funções bem definidas. Por que que eu faço o tratamento secundário do esgoto? Entre essas funções estão, 1, remoção do material orgânico por ação bacteriana? Exatamente. Pode ser, inclusive, tratamento aeróbio ou anaeróbio. Aeróbio, quando eu tenho bactérias aeróbias que usam oxigênio, e anaeróbio, quando eu tenho bactérias anaeróbias que não usam oxigênio. Lembrando que o sistema aeróbio é sempre muito mais rápido. Algumas vezes ele não é tão eficiente, mas ele é sempre mais rápido do que o anaeróbio. a questão afirmativa 2, gradeamento de resíduos mais grosseiros. Não, isso é típico tratamento preliminar de esgoto, tá? Formação do lodo primário. Gente, lodo primário, eu estou falando tratamento secundário, não tem nada a ver um com o outro, né? E decomposição aeróbia ou anaeróbia da matéria orgânica. Acabei de falar. Então, isso acontece no tratamento secundário. Pode ser decomposição aeróbia, anaeróbia, ou pode ser anaeróbia e depois anaeróbia ainda assim. Então, as alternativas corretas são a 1 e a 4 letra A. Meninas, só está a Camila, a Jéssica saiu, espero que a Camila ainda esteja. Alguma dúvida, Camila? Você ainda está lá, Camila? Estou aqui ainda, Pro, eu estava entrando bastante, mas ainda estou aqui. eu tinha uma pergunta para você, na verdade, não é exatamente sobre a prova. É mais que eu estava estudando para fazer o nosso trabalho e eu vi que alguns autores definem poluição e contaminação de formas diferentes. Eu queria saber se realmente tem diferença ou totalmente não. ele tem uma pequena diferença, vamos dizer assim, etimológica aí. Mas a gente, na nossa disciplina, vai usar a poluição e contaminação como a mesma coisa. Então, a água está contaminada e a água está poluída. Para a gente, aqui vai ser a mesma coisa para não dar muita confusão, tá? Então, cientificamente, tem uma pequena diferença nisso, mas eu particularmente nem gosto de usar como coisas diferentes, eu gosto de usar como sinônimos. Tá bom? Tranquilo, mas essa é a minha dúvida mesmo, mas na prova está tranquilo, eu já consegui ver onde eu errei. Então, vamos fazer o seguinte, eu agora vou disponibilizar essa gravação lá e daí, na semana que vem, como só está você na aula, na semana que vem, eu vou dar matéria nova, obviamente, mas eu vou repetir a matéria que está nas... Hoje, nós estamos na semana 10, eu vou repetir a mesma matéria, tá bom? Então, Camila, tá certo? Tranquilo. Então, eu vou publicar ainda hoje, hoje, quinta-feira, 8 de outubro, eu vou publicar as notas e as faltas de vocês, tá? Então, eu agradeço que você entrou aqui na aula a fazer companhia para mim, tá? Então, a gente se vê semana que vem, tá bom, Camila? Obrigada, prof. Tchau, tchau. 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 Tchau.